Imagine só, ser o imperador mais forte de seu tempo, mas acabar perdendo para a rainha demônio, e simplesmente reencarnar no corpo de uma pessoa obesa em outro mundo. E para piorar as coisas ainda mais, neste mundo os papéis de gênero são invertidos, onde as mulheres saem para trabalhar e os homens são afeminados, responsáveis por cuidar da família e da casa, e o objetivo atual do nosso herói é sobreviver neste mundo feminista, onde as mulheres são as verdadeiras dominantes, e ele também precisa recuperar o poder que ele perdeu após reencarnar. E para complicar as coisas ainda mais, a mulher que o matou e fez com que ele reencarnasse neste mundo também o seguiu até aqui, e assim como o imperador ela também está procurando recuperar seu poder e ter sua vingança, porém graças a um treinamento rigoroso, ele consegue perder toda a sua gordura, e aquele corpo gordinho, porém isso acabou fazendo ele se tornar um grande alvo, pois ele está sendo desejado pelas mulheres deste mundo, que ficam perseguindo ele e elogiando ele de uma maneira quase selvagem, e durante uma missão ele acaba descobrindo que as mulheres não são o único perigo neste mundo, pois criaturas demoníacas e forças sobre-humanas ainda existem, embora tudo isso esteja escondido. E após esse resumo veremos como nosso protagonista vai se sair neste mundo com gêneros invertidos. A história começa com nosso protagonista vendo uma notícia na internet, com uma mulher muito maquiada vestida de homem, apresentando o estilo Daddy Gun. E de acordo com algumas pessoas o estilo Daddy Gun está arruinando a mentalidade viril das mulheres, e que no passado as mulheres eram consideradas inteligentes e capazes de alcançar os céus. Mas essa moda está simplesmente destruindo a imagem máscula delas. E enquanto estava lendo esse absurdo na internet, nosso protagonista se pergunta onde diabos ele reencarnou. Já fazem dois dias desde que ele chegou nesse novo mundo, e ele ainda não se acostumou com esse corpo pesado. E antes de vir para esse mundo ele era o imperador de sua geração. E toda vez que ele vê uma notícia ele só encontra relatos de roubos contra homens, pois nesse mundo eles são os mais frágeis e delicados. Nesse mundo não existe muita energia espiritual, apenas um mundo moderno onde os conceitos de homem e mulher são invertidos. O poder daquela mulher demônio com quem ele lutou era tão intenso que os dois perderam seus corpos. Mas ele sobreviveu apenas por sorte, e foi um milagre que seu espírito conseguiu viajar para este mundo, e encontrar um corpo recentemente morto para reencarnar. E falando nisso o nome do dono deste corpo parecia ser Lin Mo, e em suas memórias ele era um garoto rico que estudava em uma escola particular de primeira classe. Nosso protagonista não tem ideia se aquela mulher demônio também havia voltado à vida. Mas de qualquer maneira antes de ele recuperar suas forças, ele primeiro precisa viver como Lin Mo, e apenas por essa razão o nosso imperador precisa se vestir e ir até a escola. O jovem saiu de seu quarto, e olhando ao seu redor, ele pensou, até que essa família não é tão ruim. Mesmo assim essa casa era bem menor, se for comparar com seu antigo aquário de peixes, e ao que parece seus pais morreram em um acidente, e sua avó está com Alzheimer na cama do hospital. Foi a sua tia distante que assumiu o papel de guardiã, depois que ele ficou sozinho. E junto com ela sua família também se mudou, e antes que ele percebesse tudo o que pertencia a ele, já era do resto dos seus parentes, e sua qualidade de vida havia piorado, e andando pela casa o menino se aproximou de uma mesa, e começa a apresentar as pessoas que estavam comendo. Eles se chamavam Tio Liu, e o outro era o irmão Zixuan. E a tia dele chamada Lin diz que ele chegou bem na hora de discutir seus estudos, e conta que a garota Yan Hu estava certa mencionando que ele era patético na escola, e ouvir esse nome que sua tia falou faz o menino ficar pensativo. E nas memórias do dono deste corpo sua avó arranjou um casamento para ele, antes de desenvolver Alzheimer. E o nome da menina era Yan Hui. Porém ela ficou chocada quando descobriu que seria ele seu futuro marido, e ela disse que nunca poderia se casar com alguém tão gordo quanto ele. E pelo visto enquanto ele tentava atravessar a rua, ele foi acidentalmente atropelado por um caminhão. E quando isso aconteceu sua tia cancelou o noivado. E para ele é inacreditável que o imperador dessa geração teria que se casar com alguém deste mundo só porque uma mulher decidiu. Nesse momento a tia pergunta se ele estava ouvindo ela, o menino conta que apenas se distraiu, e disse a ela para não arranjar um casamento para ele novamente. E observando a expressão no rosto dele, a mulher pensou que ele parecia até outra pessoa, simplesmente ele parecia ter uma energia inexplicável de tirania. Então Lin se sentou à mesa dizendo que ele não estava com apetite desde que começou sua dieta. Mas para que seu corpo não passasse fome, ele teve que ir com calma pegando apenas um pedaço de comida, e ele achou que estava com cheiro muito bom. Então seu primo perguntou porque ele não estudava no exterior, já que seus companheiros sabiam o quanto ele expressava seu amor pelos outros. Nosso prota se pergunta porque ele precisa falar com esses insetos quando ele é um imperador que reinou por milhares de anos. Mas como ele precisava desempenhar o papel de uma pessoa normal, ele disse que não iria agora porque estava feliz com aquela escola. O menino disse que não importa qual escola ele frequente, contanto que ele tire boas notas, e ele continua comendo, e pensa que não quer mais falar com esse cara. E uma hora depois o protagonista estava dentro de um carro, e a pessoa dirigindo avisa que eles já chegaram. Seu primo pede ao prota para ele não sair junto com ele, pois ele não quer passar vergonha. Então o protagonista encarou ele, deixando o menino assustado com aquele olhar, e após ele finalmente sair do carro, Lin já estava parado em frente a um prédio, e pensando que a arquitetura desse novo mundo é excelente. Mas ele não está entendendo que porcaria é essa, porque que os homens estão tão afeminados. E ele percebe que eles estão simplesmente mostrando suas pernas branquelas. Mas pelo menos as mulheres pareciam normais. Só que do nada ao lado dele, duas meninas estavam falando sobre as pernas do irmão dele. Nosso protagonista falou que elas eram lindas, mas com nojo o garoto achou que isso era tão desagradável que quase o fez vomitar. Porém ele deveria esquecer isso no momento, porque ele não sabia se aquela mulher demônio ainda estava viva. E além disso ele precisava fortalecer seu corpo antes que ela aparecesse. E enquanto caminhava pela escola nosso protagonista encontrou sua sala. E nesse grupinho alguém parecia zombar do protagonista, dizendo que sua noiva estava lá. Sua futura esposa estava sentada na mesa, enquanto duas garotas conversavam com ela. E após ela perceber o nosso protagonista, ela parecia não gostar da presença dele. E o nosso garoto começa a pensar como é incrível como os mortais podem ser tão insuportáveis. O nosso prota vai em direção a sua mesa, deixando a garota Yanhui confusa. Enquanto estava sentado ele se pergunta como ele poderia recuperar seu poder perdido. E do nada alguém agarra seu ombro, dizendo que ele continuava sem acreditar. Quando ela dizia para ele não gostar de uma garota como aquela, pois a realidade não era a mesma dessas novelas românticas. E a garota conta que agora ela está mais madura, e deveria confiar nas coisas que ela diz. E lembrando dessa garota, Lin percebe que ela deveria ser colega de classe do dono desse corpo. E ela continua falando, e pergunta como ele poderia gostar de alguém da classe 2. E após ver o garoto em silêncio, ela pensa que pode ter falado demais. Mas ela conta que ele ainda pode ter uma chance com a garota Yanhui, e que ela poderia gostar dele se ele perdesse algum peso. Então o protagonista pede para ela dizer logo o que ela quer. A garota pergunta como ele sabia que ela estava planejando algo. E ele conta que ela não era tão gentil, a ponto de agir dessa forma. E a garota realmente queria pedir um favor, pedindo para ele jogar um jogo com ela, dizendo que não vai demorar muito. E como recompensa ela vai apresentar a ele uma garota muito mais bonita que a Yanhui. E ela conta que existe uma montanha, mas ele nunca conseguirá chegar até lá se for sozinho. Mas ela tem contatos que pode ajudá-los a escalar, então ela estava pensando em ir durante o verão. E conta que o lugar é impressionante à noite, e ele se arrependeria se recusasse. Então nesse momento Lin pensa em um boato de que as montanhas altas atraem energia espiritual, e que essa é a montanha mais próxima na região, então pode haver energia no topo dela. E também era uma grande oportunidade para esse corpo perder peso. Então ele aceita a proposta, e ele também conta que não é muito bom em jogos. E a garota fica feliz, e ela conta que vai ter uma partida contra um idiota da terceira classe, que gosta de ficar se achando um jogador profissional. E depois da aula eles podem usar os computadores no clube de informática. Algum tempo depois na sala de informática a garota conta que havia reservado a sala só pra eles, para que ninguém incomode eles. E após eles sentarem na cadeira, ela pede para Lin entrar em uma conta de usuário. Então o protagonista digita sua senha e entra com sucesso em sua conta. E dentro do jogo o garoto olha para uma janela, dizendo que era um jogo de ação competitivo com tema imortal. A garota aparece dizendo que ela havia chamado a chefa desse reino porque ela iria ajudá-los. Então a chefa aparece mencionando que ela realmente trouxe um homem, e aparentemente gostando do protagonista porque ele era colega de classe de sua amiga. E cortando o clima ela diz que vai começar o modo PVP 3 vs 3. E começando a garota pede para eles ficarem quietos enquanto ela cuida do time inimigo. Então a amiga do protagonista pede para eles se esconderem enquanto ela vai verificar. Lin está pensando que apenas seres lendários em seu mundo poderiam ser imortais, mas tudo desse jogo e seu mundo eram muito semelhantes. E ele começa a pensar que existe uma chance de que esse mundo tenha imortais, então ele precisa ter cuidado. E enquanto ele estava sentado, uma notificação apareceu de que alguém havia morrido. E aquela garota de antes parece estar muito estressada, e começa a correr novamente. E ela diz que cometeu um erro, e agora vai se vingar. Porém ela acaba morrendo de novo, repetindo o ciclo de correr novamente. Mas agora a amiga do protagonista vai ajudar, mas mesmo assim não conseguem. E fora do jogo, a amiga do protagonista fica furiosa, porque nem a chefa daquele reino estava conseguindo derrotar. Então ela avisa para o protagonista tomar cuidado, e Lin estava completamente calmo. E enquanto corria, o garoto lembra que desenvolveu seus instintos de luta por milhares de anos, e ele é capaz de usá-los até mesmo em jogos. E durante tudo isso, o outro time ainda estava perseguindo o protagonista. E do outro lado tem uma menina bajulando uma garota chamada Yu Tang, dizendo que ela é uma excelente jogadora. Então a garota diz que ele ainda não conseguiu escapar dela. E olhando para trás, Lin percebe que alguém está perseguindo ele. Então ele para de correr e pensa, ele é um imperador, então não foge de nada. E percebendo que nosso prota viu ela, a garota rapidamente se esconde. O protagonista então fala que aquilo foi uma reação bem rápida. E conta que com esse corpo vai ser difícil ganhar. Já que naquele jogo os ataques eram difíceis de usar. E fora do jogo, Lin parecia que estava usando uma habilidade. E a mulher observando o protagonista, menciona que ele era apenas um novato, que não tinha a menor ideia de onde estava. E quando ela se aproxima do garoto, rapidamente Lin usa o teclado e lança um ataque contra ela. E de repente ele bate nela, e uma notificação de jogador morto aparece no outro lado. E todo mundo fica surpreso que o protagonista conseguiu vencer. E levantando da cadeira, a amiga do prota diz que não sabia que ele era tão bom. E ela então pergunta se ele está bem. Lin percebe que não fazia ideia de que um corpo como aquele poderia ser tão danificado, após um pequeno uso de energia espiritual. E voltando ao jogo, uma de suas amigas pede para ele voltar, porque elas já foram mortas. Mas aí então uma das inimigas finalmente encontrou ele. E se pergunta porque ele continua fugindo, mas dessa vez ela vai matá-lo. E ela continua correndo em direção ao protagonista. E o nosso garoto continuava correndo até perceber que a garota encontrou ele. E ele então pensa que deveria impulsionar a parte inferior de seu corpo. E joga sua espada em direção à mulher. Então ela se pergunta se o garoto queria bater nela de tão longe. E no mesmo instante sua perna é atingida e ela acaba caindo no chão. E olhando para a espada em sua perna, ela se pergunta se foi um aviso para parar de persegui-lo. E fora do jogo, uma amiga dela diz que elas deveriam parar de segui-lo. A menina então pergunta se ela conhecia o outro cara, pedindo para contratá-lo imediatamente. E sentada na cadeira, ela revela o nome do protagonista. E do outro lado, a amiga do Prota recebe uma ligação dessas meninas, querendo vê-lo. E se aproximando dele, sua amiga diz que ele foi incrível. E que seria legal se eles jogassem mais algumas partidas. Mas o menino não queria jogar, pedindo para ela não esquecer da promessa que ela fez antes. Algum tempo depois, Lin já estava perto de sua casa e vai para seu quarto. E o rapaz se deita dizendo que seu corpo estava muito frágil. E no dia seguinte, enquanto ir para a escola, seu primo conversa com ele. Pedindo para ele explicar para seus colegas que o casamento com a garota Yanhui não era real. Então o protagonista responde que não havia necessidade de explicar o que era. Enquanto ele vai embora, seu primo diz que ele estava muito arrogante. E dentro da sala de aula, sua amiga vê ele chegando. E pergunta se ele sabia quem era aquela garota de antes, chamada Yu Tang. E diz que ela era da escola deles. E ela fala que ele pode ter passado por muita coisa desde que perdeu seu amor. E conta que a garota queria vê-lo, e ele não precisava se preocupar. Porque ela não faria nada para machucá-lo. Mas antes mesmo de terminar a frase, com um olhar ameaçador o protagonista encara ela. Mas então do nada alguém caminha na direção da mesa do protagonista. E era a garota Yanhui. Dizendo que eles precisavam esclarecer as coisas. E deveriam dizer que era apenas um casamento falso. E a amiga de Lin diz que ela estava indo longe demais. Afinal, Lin é apenas um garoto. E ela deveria ter mais compaixão. E a menina pergunta porque ela está defendendo o prota. Então pergunta se ela gostava do protagonista. E entrando na conversa o menino diz que se fosse verdade ou mentira não havia possibilidade dele ficar com ela. E pede para ela ir embora. A garota Yanhui manda ele parar de se achar tanto. E fala que ele não faz ideia do quanto que isso incomoda ela. Então ele nunca deveria dizer que iria se casar com ela. Porque isso fazia ela vomitar. E lá atrás tem um menino falando que Lin era muito forte. Porque se fosse ele ele já teria chorado. E o outro cara diz que se fosse com ele ele sairia da escola imediatamente. Então alguém entra na sala. E era a garota que havia perdido no jogo antes. Acompanhada de mais pessoas ao lado. A turma da escola fala que essa é a famosa Yu Tang. Existem rumores de que ela causava muitos problemas. E todos que se envolviam com ela saiam da escola. E se aproximando do prota a garota aponta o dedo e pede para ele ir com ela. E aparentemente a garota Yanhui que era sua irmã pergunta se ela queria alguma coisa dela. Mas aí então a garota chama o prota pelo apelido de Momo Baby. Que era o nome dele no perfil do jogo. E manda ele seguir ela. Enquanto isso Lin fica irritado e permanece sentado na cadeira. Lembrando que ele é um imperador e não um capacho de mulher. E no fundo dois meninos perguntam como ele conseguiu chegar perto daquela garota linda. E porque ela estava chamando ele de Momo Baby. Sua amiga então pede desculpas. E diz que aquela garota só está querendo jogar com o protagonista sozinho. E ele só precisava sair com ela um pouco. Então depois ele poderia fazer o que quisesse. E saindo da sua sala Lin fica pensativo que aquelas pessoas eram muito chatas. E na porta de sua classe Yu Tang estava esperando por ele. E ela não esperava que Momo Baby fosse um homem em vez de uma mulher. Então ela começa a fazer várias perguntas para ele. E pergunta se foi ele quem derrotou ela no jogo. E ela ordena que ele a encontre depois da aula. Pois ela queria lutar com ele sozinha. Mas então o prota diz que ele não é um bom jogador. E só ganhou aquela partida por causa de sorte. E diz que ele precisa voltar para a aula. E Yu Tang fica irritada e pergunta ao garota se ele não sabe quem ela era. Então a outra garota conta que não é surpresa que Lin não está com medo dela. Pois ele não tinha mais amor em seu coração depois que levou um pé na bunda daquela garota. Então a Yu Tang dá ordem para trazerem o menino até o meio dia. E voltando para a sala de aula um grupo de meninos pergunta o que a Yu Tang queria com ele. E a sua amiga diz que a menina tinha se sentido atraída pelo protagonista. E só queria jogar sozinha com ele. E diz para ele não se preocupar. Porque ela vai levá-lo na montanha no fim de semana. E também arranjou algumas meninas. E com um olhar ameaçador Lin diz para ela não trazer mais ninguém. E ela começa a pensar que seria um encontro já que seria apenas eles dois. Mas ela manda o protagonista não se interessar por ela. Pois ela é mais despreziva que a Yan Hui. Se você quer ver a continuação dessa história deixe seu like aí embaixo. Tamo junto rapaziada. Até a próxima.